Atualizações do momento, chegou a hora esperada. A Maga já veio aqui no resgate, a Buxuda já tá aqui esperando. A gente vai apresentar o maior carnaval pra sair, né, U? É, a menina já vai sair no carnaval já. A U tá já tá aqui, disse que queria ficar mais um diazinho, mas infelizmente vai ter que ir embora, né, Cunha? Só de pensar que a gente ia pegar um trânsito da posta, eu queria ir amanhã, mas vai hoje, logo, né, vai ter... Eu mando abrir o trânsito. Se bora, galerinha, olha, dá tchau aqui pro nosso quartinho. Muitas histórias inesquecíveis e agora pegar o beco.